Oi, gente, tá aqui, ó, 17 segundos, vamos aguardar. Ó, gente, a versão agora é 1.17.7, tá? Aí, atualizou ali, veio pra essa página, vamos entrar. Eu pauso os vídeos, gente, porque às vezes quando a gente entra de uma vez, às vezes já tá o CPF, né, então às vezes pra ficar cortando vídeo é mais difícil, então já pausa agora, tá? Aí tá carregando essa página. Assim que carregou, gente, colocou não é possível acessar esse site, eu vou tentar novamente, tá? Aí eu tentei aqui e, aqui, ó, agora já tá aqui, informe seu CPF e clique em próximo pra continuar. Tá pedindo a senha. Eu vou tentar fazer transferência, tá, gente? Aí cai na página ali de transferência, pagar boleto, ver saldo. Eu não coloquei nessa página porque tá os dados meus já ali salvo, então já entrei direto pra fazer transferência. Vamos verificar se vai dar certo. Eu vou vir aqui em agência, né? O meu é outros. Aqui tá pedindo pra digitar o... Agência sem o dito, sem aquele tracinho. Gente, eu consegui. Finalmente eu consegui. Glória, 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 glória. Aleluia! Eu consegui, gente, né? Acredito muito feliz. Desejo que vocês também consigam, gente. Tente aí, gente, por favor, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar aquele like, gente. E se inscreva no canal, que eu tô esquecendo de pedir isso. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.